Música Tua imagem desperta a fé em todo o mundo Desde o mais importante dos homens ao vagabundo Com seus braços de mãe proteger nossas crianças Que nasceram pra dar ao Brasil mais esperança E as mansões e os casebres Santa Maria Tua benção recebem pela fé no milagre do amor Protegei com seu manto Santa Maria O Brasil que te adora, ó Santa Maria Eu bem sei que nas horas de dor te dão promessas E que é no verdadeiro amor que a fé começa Com meu povo eu junto as mãos Nossa Senhora E meu canto se faz oração em tua glória E as mansões e os casebres Santa Maria Tua benção recebem pela fé no milagre do amor Protegei com seu manto Santa Maria O Brasil que te adora, ó Santa Maria Columbine Carta Maria O Brasil que te adora, ó Santa Maria Tua benção de Deus O Brasil que te adora, ó São Paulo Tua benção haste